Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer o segundo vídeo da nossa série, né? O pan do nosso xamã aí, essa delícia de Senhora Grinch. Tamo Together, obrigado aí todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, mano, são mais de 600 visualizações até o momento, tô muito satisfeito, obrigado pelos comentários, obrigado pelo like da galera aí, muito show mesmo. E eu queria começar esse vídeo aqui pra vocês falando um pouquinho sobre addons, tá? Eu baixei o aplicativo da Twitch TV aqui, se você entrar nele e clicar em mods, você vai poder vir aqui e clicar em World of Warcraft, que já vai estar instalado no seu computador e receba mais addons pra você poder instalar. Aqui você pode instalar tudo... Oxe, abri a janela errada, meu Deus. Você pode instalar todos os addons clicando em ver, ver tudo aqui, ou você pode pesquisar aqui no cantinho, tá? Eu instalei só alguns que eu acho essenciais agora nesse começo, o Pawn, o Bagnon, o Deadly Boss eu instalei também, mas eu não sei como é que tá nessa última versão dele. Instalei também o Tell Me When, que o inscrito, o José, ele recomendou pra gente nos comentários aí também, a gente vai testar no PVP, tá bom? E juntando isso, eu instalei o Elvui, que tá aqui no site do Tukui. É só você digitar Elvui, download, que ele vai abrir o primeiro site aqui, ó, Tukui. Entra nesse site, pra quem não tem noção nenhuma. Aí você vai chegar aqui, você vai clicar em addons. Eu tentei baixar esse Tukui aqui, não gostei não. Aí eu vim aqui em Elvui e pus pra baixar esse retail. Depois que baixar, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Eu salvo tudo na área de trabalho, né? Você vai extrair o conteúdo dessa pastinha aqui. Você vai clicar em extrair, por exemplo, extrair aqui. Beleza, extraiu. Você vai copiar essas duas pastas e vai vir aqui no diretório onde tá salvo o seu World of Warcraft. No caso, é... Cadê? Este computador, disco local C, arquivos e programas, World of Warcraft, retail, interface, addons. E vai arrastar essas duas pastinhas ali pra dentro. Beleza? Vai mandar pra cá. Depois feito isso, você já pode abrir seu jogo que tanto os addons do Twitch TV quanto os addons aqui da interface já vai estar liberado. Aí beleza, vamos abrir o joguinho aqui pra vocês verem como é que vai ficar. No começo você vai olhar e falar, puta que bosta, véi. Meu Deus do céu. Mas aí depois você consegue ir configurando de acordo com o seu estilo de jogabilidade. Tem uma coisa muito bacana que o próprio Elvui dá pra gente meio que um padrão, uma configuração inicial. Como eu não tive tempo ainda de fazer de acordo com o que eu gosto, eu vou deixar no padrão mesmo. Deixa eu dar um ocultar. Que é mais ou menos essa tela aqui. O que eu quero fazer só? Remover essa barra preta aqui embaixo que eu acho ela feia. Chama panel alguma coisa, só que eu não consegui achar nas configurações ainda, mas vou achar. E essa configuração base aqui, você pode vir aqui em apertar ESC, né? Se você instalou direitinho, vai ter aqui, ó. Elvui. Clique em Elvui. E aí você vai vir em instalação. Essa tela aqui já aparece pra você de cara quando você instala. O que eu faço? Eu dou Continuar. Configurar C-Bars eu não configuro. Configuração de bate-papo também eu não configuro, porque se você quiser configurar o bate-papo, você pode clicar aqui, ó. Aumentar o tamanho da fonte, fazer o que você quiser, beleza? Aqui nessa parte eu acho interessante a gente colocar classe, porque aí se eu colocar escuro, por exemplo, ó, aqui fica escuro a barra de vida. Aqui o clássico fica essa merda também. Então classe a gente sabe, ó, azul, azul. Que cor que é o azul? É o xamã. Que cor que é o paladino? Que cor que é o mago? Então vai ficar de acordo com as cores dele aqui, beleza? E a barra dos inimigos também. Quando você for ver da sua pare, vai ficar de acordo com a cor de cada classe. Maravilha. Dá um adiantar, dimensionar automaticamente aqui também. Aí aqui você coloca, você vai escolher que tipo de classe você vai jogar. DPS tan, DPS físico, curandeiro ou DPS lançador. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mas como eu vou jogar de curandeiro, eu deixei aqui. Aí ele já fica nesse formatinho. Continuar. Aqui, ó. Isso aqui é da hora. Porque se você colocar aura bars e ícons, vai aparecer um monte de ícone e tudo escrito aqui as habilidades. Então você coloca apenas ícones pra ficar só o ícone dos debuffs, das habilidades que você usa. Um exemplo é se eu apertar F1 e colocar o totem aqui, ó. Não, curei bosta. Cadê o totem? Eu tô tentando o quê? Se eu colocar o totem aqui, ele já vai aparecer só o ícone. Ele não vai aparecer nada escrito, beleza? Dá um continuar e dá um terminar. Aí ele vai reiniciar sua HUD aí e vai estar instalado bonitinho. Só dá um ocultar nisso aqui. E beleza. Tá assim por enquanto. Mas, Hooligans, eu não gosto da barra assim, cara. Tá muito esquisito. Pra esse começo de jogo, tá legal. Mas se você quiser mudar, você pode vir de novo aqui em Elvui. Clicar em mostrar, ocultar fixadores. Aqui é onde a brincadeira toda acontece. Você tem toda a liberdade de colocar as barras onde você quiser. E, por exemplo, essa barra aqui, a barra 1, ela tá com 8 números só. Eu quero colocar 12. O que você vai fazer? Você vem aqui e trava de novo. Você pode vir aqui, ó. Barra de ação. Selecionar a barra 1. E aí você configura de acordo com o que você quiser. Tamanho do botão. Espaçamento. Quantos botões você quer que apareça. Vai ser... Isso aqui é interessante porque vai ter uma hora que vocês vão ter um probleminha. Quando vocês mudarem, tiver vários personagens e vocês mudarem de classe, provavelmente ele vai mudar a barra aqui. Isso acontece mais, por exemplo, eu tô de Druida. Aí eu tô de Druida e eu tenho uma configuração de Skills. Quando eu mudo pra Feral, muda a configuração de Skills aqui. Isso aqui é meio chato. Eu, particularmente, não gosto. Então você vai vir aqui no Elvui, vai selecionar a barra 1 e vai apagar o que tá escrito aqui, ó. Geralmente vai tá escrito nessa aqui, ó. Paginação. Aí você apaga o que tá na paginação e as barras deixam de mudar. Beleza? Então, manos, esse aqui é mais ou menos como é que tá a minha interface agora. Isso aqui, o Bagnum, ele já juntou todas as paradinhas aqui. Eu vou deixar aqui do lado. Se eu quiser ativar o segundo bate-papo, eu posso deixar ativo aqui. Por enquanto tá feio, mas eu vou alinhar esse aqui um pouquinho pra baixo. É que aqui tem barra de cast de inimigo. Eu vou atacar uns inimigos pra vocês verem. Tá? E a gente parou aqui com o personagem nível 9 no último vídeo. A gente vai continuar fazendo umas missõezinhas aí pra gente poder pegar level 10 e, consequentemente, level 15 também. Deixa eu só deixar minha montaria aqui na barra. Eu posso deixar ela aqui de um jeito fácil pra poder ativar ela. Ó, as barras de cast ficam muito bonitas, cara. Eu gosto desse addon por conta disso. Vamos pra lá. Vamos fazer a quest 2 ali, ferramenta. Depois a gente faz a 1. A 1 e a 2. Depois a gente faz a 3 e o torce pra gente chupar um pouco mais rápido, né? Porque agora tá começando a ficar mais errado. Muda a barra dos bichos também. Aparece o nome dele em cima. Parece que você instalou aquele addon Tide Plates, né? Mas, na verdade, é tudo configuração do Elvui. O Elvui já é um addon muito completo. Bem bacana mesmo. E dá pra gente brincar com ele um pouquinho aí, enquanto a gente não configura todos os outros que a gente for precisando ao longo do tempo. Beleza? Esse aqui eu acho que é só pegar. Se fosse só pegar... Coisa linda. Só pegar. Show. Vamos dar uma porrada nesse bicho aqui pra ver qual que é a dele. Ó, tá vendo? Ele tem a barra de cast dele. Aí já mostra aqui a barra do inimigo. Quanto que ele tem de mana. Eu acho que isso aqui... Um dos dois ali é a mana. Mas você tem um pouco mais de liberdade, né, velho? Você tem um pouco mais de... Como é que fala? De controle. Quando você tá atacando. Quando você vai tomar um ataque, alguma coisa. Aqui, ó. Já tá castando seta d'água. Isso aqui na hora de enfrentar um boss também vai ser maravilhoso, né? Porque já vai aparecer ali que o boss vai castar. É só você ficar de olho. Quero fazer um teste nisso aqui em raids mais pra frente. Em dungeons também. Dungeon no level 15 a gente já vai pegar uma dungeonzita, né? Então já vai ser mais de boa. Caraca, esse bicho aqui. No último vídeo a gente tava dando um hit e esse dot aqui. Agora a gente tá tendo que dar basicamente dois hits no bicho. Então eu acho que eu nem vou me preocupar em castar o dot. Pra quem tá começando aí uma coisa... Eu vou precisar do dot também, que bosta. Uma coisa bem bacana nesse início. Você fala, putz, eu não tô encaixando as skills. Parece que tá estranho, eu tô demorando. Como é que você faz pra castar uma skill atrás da outra? Isso aqui, ó... Você pega o tempo, mas é intuitivo. Por exemplo, tá vendo que quando você casta e tem esse restinho aqui, ó? Se você apertar a segunda skill, quando chega nesse finalzinho, ele vai terminar de castar a primeira skill e já vai dar a segunda skill no bicho. Isso é muito bom. É melhor do que fazer isso aqui, ó. Ah, vou castar a primeira skill. Beleza. Aí eu vou castar a segunda skill. Tem pouco tempo de delay, mas quem tá acostumado sabe que faz um pouquinho de diferença isso aí. Cadê os negócios, gente? Bom, tem uma praia inteira pra gente poder procurar aqui. Vamos deixar esse bicho agrado na gente. Vamos ver se a gente consegue pegar mais umas paraditas de quest. Não tem mais nada, meu Deus. Esses bichos na água são os mesmos. Ah, não, a gente já terminou. Então é só matar esse bichão aqui. Ah, agora ele volta pra posição dele. Maravilha. Eu gosto muito do jeito que fica essa barrinha aqui, cara. Fica muito clean, sabe? Dá um efeito muito clean no visual. E olha, pra falar pra vocês, eu sempre... Todo jogo que eu jogo, até no Final Fantasy, eu sempre configuro minhas barrinhas aqui, ó. A barra 1, barra 2, barra 3. Mas desse jeito aqui, com os principais botões aqui em cima, eu achei que ficou bem bacana, velho. É uma sacada boa aí do El Rui já dar essa configuração pra gente. Fica harmônico, né, os dois lados. Eu tenho um negócio que se... Por exemplo, aqui tem o chat, já tá me incomodando. Eu tenho que deixar esse outro chat aqui aberto. Vamos, fi. Eu tenho que deixar esse outro aberto pra tela ficar em... Ficar pelo menos simétrica, sabe? Me incomoda não ter nada desse lado aqui e aqui desse lado ter. Caramba, e o chat tá bombando aqui. Depois tem que configurar o que vai aparecer e o que não vai aparecer. Dá pra dar um... A câmera, o mais longe que a gente consegue até esse momento é aqui, mas tem um esquema que a gente pode fazer também de colocar a câmera... É um addon, na verdade. Eu não lembro como é que ele chama. Can, HUD, alguma coisa assim, que você consegue botar a câmera no ombro do boneco. Aí quando você dá um Alt Z, você fica sem interface. É legal também que se você decorar onde tá suas skills, você pode jogar assim, ó. Clean do clean, tá ligado? Vou dar o cast nele ali. Só que você não vê a vida dele. Você não vê a sua vida. Você não sabe se você tá morrendo, o que tá acontecendo. Mas você pode deixar aqui o personagem perto. E olha como é que já fica a ambientação, fica da hora. Por exemplo, parece que você tá lá em Azeroth, tá ligado? Você tá ali do lado de Ogrimar, dando um rolê massa com o seu boneco. Só que você não sabe também se você já terminou a missão, você não sabe nada. Já dá dois cash, já tá com a skill. Por exemplo, a motinha. A motinha eu já sei onde que tá, ó. Aperteu o botão, ele já puxou. Mas aí eu não sei. Tá vendo? Aí você dá um Alt Z de novo, já aparece a HUD mais uma vez. É uma parada que é gostosinho, sabe? Dá pra brincar enquanto você tá. Uma das coisas que o OU me incomoda um pouco de não ter, galera, é um suporte pra controle que seja eficiente. Por exemplo, no... Eu sei que tem um addon que você consegue configurar as skills e jogar no controle ou do Play ou do Xbox, né? Você consegue vincular ele ali e poder jogar. Eu não lembro como é que chama o nome do addon também, mas antigamente eu tentei fazer isso e eu consegui. Fica uma merda, fica uma bosta. Mas eu lembrei desse detalhe porque no Final Fantasy eu consigo jogar perfeitamente pelo controle. Então seria muito da hora se tivesse essa opção. Porque aí eu poderia colocar o OU na TV, deitar na cama ali e ficar fazendo o farm mais tranquilo, sabe? Porque querendo ou não, quando você joga com controle, você tem um pouco menos de precisão nas suas ações. E aí quando você precisar fazer uma parada que é mais sinistra, o que você vai fazer? Você vem aqui pro mouse e teclado. Nemês? Nemês? E eu acho bonito do Elvui que fica tudo neutro, pretão, fica caprichado. Chegamos no nível 10, conquista obtida. Deixa eu ver se já aparece... Qual que era o botão que a gente joinava? O U, não é? I? N? Não, N... Nossa, já dá pra mudar? Olha, a gente já pode mudar de bagulhete, hein? Depois eu quero ver o aperfeiçoamento de começo. A gente tá jogando de elemental, no level 15 a gente vai puxar o healer pra poder fazer as missions. Deixa eu dar um shift tabisado aqui. Vou entregar essa outra quest. Queria pegar level 20 nesse... Level 20, não. Level 15 nesse vídeo aqui, mas eu acho que vai ficar um vídeo muito longo, galera. E é um vídeo mais pra dar uma noção dos addons pra vocês. Quem tá meio perdido aí, o que que instala nesse começo de jogo. É lógico, a maioria do público que tá assistindo esse vídeo aqui já tem tudo configurado há mil e ano, né? Então é bullshit pura esse vídeo. Mas pra galera que tá começando junto comigo aí, que resolveu criar um char agora, que tá no Starter Edition... Força e honra. É força e honra. Né, não? Vá com honra. Eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte, meus manos. Eu vou fechar esse vídeo por aqui, tá? É um vídeo bem curtinho. Mas fechando esse vídeo... Qual? Deixa eu só achar o botão que joinava as paradas. Y, Y, G, H... Aqui, H. Partida rápida. Já dá pra gente joinar um Battleground. É isso aqui mesmo? Jogador versus jogador. A gente já pode entrar selecionando uma função. A gente vai ser VPS. A gente já pode botar na fila. Então, maravilha. Esse vídeo vai ficar assim e eu já vou gravar uma fila de BGzinha pra gente poder pegar até o level 15. Tá tranquilo, meus manos? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do Elvui. Eu, particularmente, quando eu instalei a última vez, ele não tava assim. E eu gostei bastante. Gostei de como fica a barra dos inimigos. A barra dos NPCs que você der target aqui, ó. Já aparece aqui do lado. Se tiver buff, debuff, vai aparecer tudo aqui. Ficou muito show. Ficou uma paradinha profissa mesmo. E aí, depois, se vocês... Vamos fazer um negócio que é bacana também. Quem não entrou no Discord ainda, o link vai estar na descrição do vídeo. E vai estar no banner também. Então, entra no Discord e manda pra gente a configuração do Elvui. Manda um print da sua tela mostrando como que tá o Elvui configurado. Beleza? Eu vou adorar ver as configurações de vocês. Vai me ajudar a ter uma ideia de como que eu posso modificar a minha também. Outra coisa. Eu preciso de dicas de addons que tão fazendo sentido hoje em dia, né? Porque como eu fiquei um tempo sem parar... Passo... Pé! Fiquei um tempo parado de jogar. Basicamente, eu conheço uns addons antigos, né? Agora eu preciso saber de vocês o que que vale a pena. Igual o José me falou. Baixa o Thelmy Wendt. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer um PVP. E o Thelmy Wendt vai ser um addon que vai comer surto. Vamos ver se a gente só dá uma configuradinha nele. Outra coisa. Baixei um addon. Como que eu faço pra configurar meus addons, Juliano? Você vem aqui em interface, clica aqui em addons, tá vendo? Tem o bag e não. Bloquear a posição da janela. Você pode configurar. Esse aqui, eu não sei o que que é. No organo eu não instalei esse slide bar, mas eu acredito que é uma paradinha que abre aqui, ó. E mostra todos. Mas como eu instalei o Elvoo, ele deve ter removido. O palm, que é aquele addon que mostra pra gente qual item que é melhor. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ele falando aqui que essa calça tá com uma setinha verde. Então, quer dizer que ela é melhor do que a calça que eu estou utilizando. E aí, a gente vai fazendo esse tipo de jogadinha por causa desse addon. E aí, é... Eu não sei se eu instalei o escada. O recount. Eu acho que eu não instalei nenhum dos dois ainda. Eu vou instalar o addon pra gente ver a... Mas eu acho que o Elvoo mostra, cara, o dano barra damage. Eu vou pesquisar certinho. E nos próximos vídeos também a gente vê qual addon que vai mostrar quantos de DPS que a gente fez. Tá bom, galera? Eu vou ficar devendo essa pra você nesse vídeo, mas no próximo eu já arrumo isso. Então, manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Tamo junto. Se você não instala o Elvoo, instala. E é nóis. Eu vou upar até o level 15. Meio em off. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer BG. E depois, no próximo, a gente já vai fazer a primeira dungeon do game. Tá bom? Então, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até logo. E... Valeu! Valeu! É... O que eu tô fazendo, velho? Eu nem fecho o vídeo assim. Ruiz do Azan, aquele abraço! É nóis, crã! Uh! 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 Se inscreva no canal.